Para emitir a carteira de identidade, não é mais necessário agendar o atendimento no período da manhã, viu? É só chegar e pegar a senha lá na hora. O objetivo é tentar agilizar a emissão aí que estava travada por conta do atendimento. Maíra Guedes vai trazer esses detalhes para a gente agora. Maíra, é com você. As mudanças no processo para a emissão de carteiras de identidade aqui no DF vieram depois de um posicionamento do Ministério Público que cobrou providências da Polícia Civil quanto o processo ser demorado demais. A partir disso, a Polícia Civil então decidiu estender o horário de atendimento nos postos de biometria. Esse atendimento que antes era realizado de 7 da manhã às 7 da noite, agora vai funcionar de 7 da manhã até às 8 e meia da noite. Era um serviço que obrigatoriamente tinha de ser agendado pelo site da Polícia Civil e agora uma outra mudança que quem quiser atendimento no período da manhã não precisa fazer o agendamento pela internet. Esse atendimento vai ser realizado com a distribuição de senhas por ordem de chegada. A partir de meio-dia, aí sim continua a obrigatoriedade do agendamento que deve ser feito no site da Polícia Civil, são oferecidas por dia 1.300 vagas e a Polícia Civil chega a atender uma média de 1.100 pessoas porque há ainda aquela diferença das pessoas que agendam e não comparecem para fazer a emissão da carteira de identidade. Aqui no DF são alguns postos localizados em delegacia que fazem essa leitura biométrica e a emissão da carteira de identidade. Esses locais ficam na Asa Sul, na 1ª DP, na 3ª DP no Cruzeiro, 4ª DP Guará, 16ª em Planaltina, 32ª em Samambaia, 33ª em Santa Maria, 6ª DP no Paranuá, 30ª DP de São Sebastião e também na 27ª Delegacia de Polícia que fica no Recanto das Emas. Os postos do Na Hora continuam fazendo as carteiras de identidade, daí o processo não mudou com atendimento de 7 da manhã e 7 da noite e também com a obrigatoriedade do agendamento que também é feito pelo site da Polícia Civil. Lembrando que a primeira via da carteira de identidade é gratuita e a segunda via é cobrada um valor de R$ 42,00. Pronto, tá lá, gente. Agiliza o seu lado aí, não fica sem documento não, tá certo? Pronto, tá lá.